Olha, um amigo de Yuzohi-ha Vamos testar aqui o nosso Ayori Divino Tá nada, é o time que a gente tá jogando né Tá jogando de card, quer vencer de card Aí tem que perder mesmo Botou card tem que perder, é tipo isso Olha ela de corrente de espécie Olha que isso, cara Olha essa aí, zumbi Que foda Cara, bufou aí de Yuzohi-ha Vamos testar aqui O único pai é que eu estou de De Júnior né O apó, o Twitch tá Sou online aqui agora Vamos lá então aqui com Nosso Ayolo Nós damos mais um golpe aqui Eu já aumentei meus ataques duas vezes Causei quase nenhum dano no inimigo O meu amigold tem que jogar urgente O Shiryu já tá bombado Olha essa invulhiva, cara Ela tá parecendo um Ken O que que é isso aí, velho? Só dando O que é isso aí? Que loucura Não! Mas é um imbecil demais Esperar se o Ayolo jogar né Ah, deixa eu pensar Vou esconder aqui meu Ayolo Último ataque Meu Doku não pode falecer né Vamos ver quem tem shield aqui Tem um Doku Nossa, delícia o Doku tá com shield Garantia aqui, ó Já ficou meu buff no máximo Nossa Alguém em cima de uma Yuzuriha, né Eu não sei se isso é uma coisa honrosa, mas É isso Vamos ver o dano da Yuzuriha Caramba, velho A Yuzuriha causa mais dano que o Shura Não, a Yuzuriha só perdeu para o Orfeu Olha essa Yuzuriha de corrente de efesto Mas eu gostei demais dessa build desse cara Abanei o Shura, beleza Ah, veio com o Shura Ele vai dar o contra-ataque na Sasha Deixa eu ver se ele tem energia Ele vai ter energia para selecionar ainda O meu Milo ou o meu Afrodite Só para suporte, Wallace Para ele ser DPS Você tem que upar a skill dele 2 No nível 5 de preferência É muita coisa Deixa eu ver Será que eu consigo eliminar ainda o O Neuroz antes de chegar a vez dele? Vamos ver Parabéns, hein Saulo Olha o Yogiha Por ter Selecionado ali o outro carinha Ficou complicado aqui para o meu lado Tomou um contra-ataque ali Do Milão Tem que ver ele no chave de legião também, viu Tomando cabra barreira do cara de jeito nenhum, hein Pô, mas Persephone Comando Gold está top, cara Está causando muito dano Persephone Comando Gold E a segunda luta que eu vejo isso Ah, ela em mortalidade era para ter ido na Saulo também, enfim Nossa, sério, Milo? O que você vai jogar agora? É só para o Tanato dar uma kill no C? Vamos usar a técnica secreta dele aqui E vamos ver se a gente dá uma kill Nossa, ele sumiu E acabou Ai, ai, que preguiça Que preguiça Que preguiça Que preguiça Coloque no automático Continua jogando Olha no detalhe Ficou até estiloso Eu nunca vi esse frame aqui Do... Ah, velho, que inferno E eu que tenho que desistir Deixa o inimigo desistir, ué Que droga, cara Contra o Shaka, velho O Shaka parou aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau